Ragsamer Sukkot, 5.783 Lekulham, Feliz Festa das Cabanas 2022 a todos. Hoje falamos de política para que amanhã possamos falar de Arruchua. Eu sou o Rabi Yerusef Selon Ben-Emet, da Sinagoga Bet-Siaro Elohim. Quero aqui de público, como direito meu que me assiste, manifestar o meu apoio ao nosso querido Presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, o nosso querido Presidente da República Federativa de Brasil. Então, repito, hoje falamos de política para que amanhã possamos falar de Arruchua. Baru Hashem, Baru Rabah, bendito seja o nome, bendito seja, amém, vei amém, 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 assim seja, amém. Elohim, Elohim, Rei Fiel, poderoso Rei Fiel, poderoso Rei Leal. Agora, no dia 30 de outubro, o nosso querido Elohim aprovou o nosso querido Presidente. E agora, no dia 30 de outubro, irá reaprová-lo novamente. Baru Hashem, Baru Hashem, Baru Rabah, porque bendita é a nação cujo soberano é Iarro. Baru Hashem, Baru Hashem, Baru Hashem, Baru Hashem, bendito seja o nome, bendito seja. Então, aqui venho de público, expressar o meu voto, o meu apoio ao nosso querido Presidente de República, ao nosso querido Presidente, Bolsonaro, dia 30 de outubro, Bolsonaro 22 neles, Baru Hashem, Baru Rabah, e vamos desmascarar de vez estes institutos de pesquisa, não é, que deram 14% ou mais, não é, para o opositor. Baru Hashem, Baru Hashem, então em plena semana de Sukkot, de festa, não é, eu venho aqui manifestar o nosso apoio, nós da sinagoga, Bet Yahu Elohim, da Bet Yahu Elohim Sinagoga, ou, Bet Keneset Bet Yahu Elohim, ou, cujo significado é Sinagoga Casa do Poderoso Iarro, Sinagoga Bet Yahu Elohim, apoiamos, não é, o nosso querido Presidente da República, e dia 30 de outubro, Bolsonaro 22 neles, Bolsonaro 22 na cabeça, mas por que, Rabino, por que o senhor está apoiando, não é, é, o nosso querido Presidente, eu vou falar, por que, não é, eu me considero 50% Brasil, 50% Israel, 50% Israel, 50% Brasil, 50% Israel, 100% Brasil, 100% Israel, Baru Hashem, apoiamos, está certo, o nosso querido Presidente da República, Jair Messias, Bolsonaro, não é, porque ele representa a liberdade, não é, porque hoje, repito, hoje falamos de política, para que amanhã possamos falar de religião, então, é, nós particularmente somos adeptos, não é, do Yahudu Notsiri, judaísmo messiânico, não é, falo nós, Yahudu Notsiri, emetim, judeus messiânicos, verdadeiros, zenuínos, fiéis, leais e sinceros, de nossa querida Terra Plana, Baru Hashem, então, estamos juntos, com Bolsonaro 22 neles, Bolsonaro 22 na cabeça, está certo, e, na bem da verdade, é uma luta, não é, é uma luta, não é, podem observar direitinho, uma luta do bem contra o mal, tá, é uma luta do bem contra o mal, então, o bem há de vencer o mal, agora, dia 30 de outubro, gente, Baru Hashem, Baru Habá, bendito seja o nome, bendito seja, vamos desmascarar estas pesquisas fraudulentas, não é, que fazem isso, para induzir as pessoas, não é, não, fulano está na frente, então, vamos votar no fulano, mas, é mentira, gente, Sheker, mentira, no bom hebraico, Sheker, no bom português, mentira, chega de Sheker, chega de mentira, chega de churumelas, Baru Hashem, Baru Habá, bendito seja o nome, bendito seja, olha, é, inclusive, eu tenho opinião, não é, e mantenho, não é, de 65% das intenções de voto, não é, é para o nosso querido presidente da república, Bolsonaro, 22, Baru Hashem, Baru Habá, e apenas 30% para o candidato Lula, então, foi desmascarado, e vamos desmascarar mais uma vez, não é, o único instituto de pesquisa sério, não é, que eu pude ver até o momento, tá certo, foi do Paraná Pesquisa, não é, que dá de 14% a 16% para o nosso querido presidente da república, agora, no segundo turno, Baru Hashem, Baru Habá, bendito seja o nome, bendito seja, Então, aqui em Pernambuco, olha, e continua, não é, eu continuo com este raciocínio, de 65% das intenções de votos, não é, para o nosso querido presidente da república, Bolsonaro, 22, e apenas 30% para Lula, não é, então, este instituto de pesquisa, o Paraná Pesquisa, foi o que mais se aproximou em primeiro turno, Baru Hashem, Baru Habá, bendito seja o nome, bendito seja, aqui em Pernambuco, não é, nós temos aqui, né, para presidente Bolsonaro, 22, né, e para governador ou governadora, né, Raquel Lira, 45, estamos fechados todos com Bolsonaro, Baru Hashem, Baru Habá, bendito seja o nome, bendito seja, é Raquel Lira, 45 na cabeça, agora dia 30 de outubro, ele foi eleito e será reeleito, segundo a permissão de Elanquim, como o nosso querido presidente da república federativa de Brasil, não é, então, gente, vamos acordar, tá certo, é uma coisa terrível, não é, o que fazem com as pessoas, tá certo, é uma coisa terrível, não é, então, hoje falamos de política, não é, para que amanhã possamos falar, tá certo, de Arrúxua, então, olha aqui, Bolsonaro 22 neles, Bolsonaro 22 neles, Baru Hashem, Baru Habá, bendito seja o nome, bendito seja, é, uma conexão, é, conexão, tá certo, é, Brasil, Israel, United States of America, né, se bem que o presidente que está lá, é um pouco suspeito, né, digamos que é progressista, progressiva, progressivo, né, então, aqui, olha, quero manifestar o meu apoio, como o meu direito, tá certo, constitucional, não é, sou o rabino, não é, da sinagoga, Beti Arbelohim, né, é, e, dentre as nossas 122 doutrinas, existe uma das 122 doutrinas, que são baseadas nos 613 mitzvotos, a Torá, baseada nos 613 mandamentos de Torá, que é dois, de Torá sagrada, uma delas é a doutrina política, tá certo, é a doutrina política da sinagoga Beti, e Arbelohim, e esta doutrina é a favor da liberdade, e o que representa a nossa liberdade, é o nosso querido presidente da República Federativa de Brasil, e a sua reeleição, Baru Arsel, Baru Rabá, bendito seja o nome, bendito seja, Baru Arsel, Baru Rabá, estamos aqui em plena festa das cabanas, em plena semana, não é, tá certo, é, manifestando o nosso apoio, ao nosso querido presidente da República Federativa de Brasil, o nosso querido presidente Jair Messias Bolsonaro, Bolsonaro 22 nele, gente, Bolsonaro 22 na cabeça, Bolsonaro 22, na máfia, vamos mudar essa máfia, e quem está fazendo isso, é o nosso querido presidente, não é, a máfia que está aí, tá certo, é, em vários sistemas, não é, Baru Arsel, inclusive no sistema, é, que dizem que é um sistema relativo à justiça, não é, é, de homens de preto, não é, homens de toga, não é, é, se considerando senhores do mundo, não é, Baru Asel, Baru Rabá, bendito seja o nome, bendito seja, então mais uma vez, queremos aqui manifestar o nosso apoio, ao nosso querido presidente da República Federativa de Brasil, Jair Messias Bolsonaro, Bolsonaro 22 neles, Baru Asel, Baru Rabá, bendito seja o nome, bendito seja, e, Raquel Lira, não é, Raquel Lira, número 45, governadora, aqui para o estado de Pernambuco, todos estamos fechados, não é, unânimes, não é, juntos, não é, com, Bolsonaro 22, então, aos poucos, vamos equalizar, tá certo, é, vamos erradicar essas forças negativas, né, estas forças das trevas, da nossa, de nossa nação, de nosso Brasil, não é, repito, eu sou o Rabi, Yarrussef, Shalom Ben-Emet, então, muitos não sabem o que é Yarrussef, Yarrussef, é, Yarru acrescentará, no caso do meu nome, Yarrussef, Shalom Ben-Emet, Yarru acrescentará, saúde, paz, e felicidade, ao filho da verdade, Baru Asel, este é o significado, Yarrussef, Shalom, é como se fosse José Paz, né, ou Zé Paz, ou simplesmente Zé, Baru Asel, Baru Abal, para entender, para rasgar, então, gente, vamos acordar, tá certo, vamos acordar, porque esta é a chance, né, então, é o meu, é o meu direito, tá certo, constituído, tá certo, é, inclusive, é, esta imprensa marrom, não é, uma imprensa marrom, é, uma mídia marrom, né, da rede Plim Plim, né, Baru Asel, Baru Abal, da rede esgoto, né, a rede lixo de televisão, não é, a rede Plim Plim, Baru Asel, tudo isto contra o nosso querido presidente, então, era para ele ter ganho de lavada, né, então, essas instituições de pesquisa, né, mentirosas, não acreditem, gente, o único que se aproxima, more or less, né, mais ou menos, é o Instituto, é, de pesquisa, Paraná Pesquisas, tá, que aponta, de 14 a 16% de vitória de Bolsonaro, agora, no segundo turno, o restante, foi a que mais se aproximou, inclusive, da, é, da pesquisa verdadeira, Baru Asel, Baru Rabá, bendito seja o nome, bendito seja, então, repito mais uma vez, tá, cuidado, rapaz, quando for digitalizar o seu voto, não é, hoje falamos de, de política, para que amanhã possamos falar de Arrúxua, e Arrúxua, para quem não sabe, né, é o nome verdadeiro, é, de Jesus, né, o Messias, né, o seu nome em hebraico, Yahu, Yahu, Hei, Vav, Shem, Aim, Yud, Kemet, Kedul, Hei, Shem, Aim, Yahu, é, Yahu, Shua, tá, bom, Yud, Kemet, Kedul, Hei, Vav, Shur, Shem, Aim, Patar, não é, ou Yud, Hei, Vav, Hei, Yud, Hei, Vav, Shem, Aim, Yahu, Shua, Yahu, 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 então, para que a gente possa ter liberdade de expressão, não é, porque até isso querem tomar de nós, tá certo, a liberdade de expressão, é, a, a liberdade, é, de tudo, né, de, 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 limitar os meios de comunicações, as redes sociais, Baruação, Baru Rabá, não é, pessoas foram presas, não é, injustamente, a gente vê aí, não é, ladrões sendo soltos, não é, um deles, não é, inclusive, foi, foi, é, preso, não é, um político bolsonarista, não é, e foi impedido de ser, teve um induto presidencial, tá certo, induto presidencial, e foi proibido de concorrer ao Senado, agora, o ladrão é solto, e é, e pode ser, é, pode concorrer, tá certo, o ex-presidiário, não é, pode concorrer, a presidência da República, então, que país é esse, não é, um pai de família, é preso, não é, e um ex-presidiário é solto, e vai concorrer à presidência da República, gente, não acreditem nas pesquisas, na maioria das pesquisas, são mentirosas, tá, então, o jogo virou, estamos agora na hora da virada, tá certo, na hora da virada, então, é horrível, ele quer o melhor para o nosso país, gente, não é, então, repito, nós somos judeus messiânicos, do judaísmo messiânico, mas, o nosso querido presidente da República, é, protestante, né, evangélico, não é, ele, bem como a senhora, sua esposa, não é, são protestantes evangélicos, tá certo, então, os protestantes evangélicos, são nossos amigos, não é, eles são nossos amigos, gente, não, não se iludam não, eles são nossos amigos, então, vai votar em força, em força do mal, não é, com todo respeito, não é, é, mas em forças das trevas, não é, em forças que tem pacto com o hará, pacto com o mal, não é, tá certo, que dão suas vidas pelo poder, esta gente que vem de baixo, não é, muito pobre, não é, faz de tudo, depois de eleito, para não sair de poder, então, cuidado, cuidado, cuidado Brasil, cuidado, acorda, nosso povo, atenção, cuidado rapaz, antes de digitalizar o teu voto, barulhasean, barulhaba, bendito seja o nome, bendito seja, então, toda pessoa que se diz, olha, espiritual, religiosa, tá certo, cristã, protestante, evangélica, católica, espírita, espiritualista, budista, né, judeu, judeu messiânico, como nós, então, deve apoiar o nosso querido presidente, até mesmo aqueles que são agnósticos, né, ateus, todas as classes, né, a classe pobre, a classe média, baixa, a classe média, média, a classe média, alta, né, e os ricos, né, todos devemos apoiar nossa nação, Brasil, Barulhasean, Brasil, é uma conexão, é, Brasil, Israel, Israel, Brasil, United States of America, né, presidente deles à parte, né, vamos torcer pela volta do nosso querido presidente Donald Trump, né, o Lourão, Barulhasean, vai dar tudo certo em o nome de Arrússua, então tem a minha aprovação e a minha bênção, é, nosso querido presidente Jair Messias Bolsonaro.